Voltei, King Popers, agora com o vídeo do dia, que é nada mais nada menos que BTS. Eu vou assistir, vou logo assistir e depois eu comento, ok? Então vamos lá! Um, dois, três e... go, go, go! Ligue hit! Ai, Jesus, prepara o coração! Prepara o coração, cookie! Ok, essa câmera! Ok! Ok! Ok, Vi! Ok! Ok, Vi! Gente, o Vi tá muito bonito, socorro! Olha o Ju! Meu Deus, Vi! Ok, J-Roll! Happy Monster! Meu Deus! Vi, cookie! Ok! Ai, gente, olha como esses dois tão lindos! Olha essa coreografia! Jimmy! Gente, eles tão muito lindos! Ok! Ai, meu país, meu país, meu país, meu país, meu país! Gente, esse gato tá muito fofo, muito lindo! Cabelo azul! O cabelo doce, não pode morder! E, também, o U Support smile! Agora tá lá! Eu gostei dos dois, mas... Confuso! O ginho tá bonito de cabelo preto, socorro Olha esse homem nos olhos O ginho tá muito lindo, ele tá todo mundo muito lindo, socorro, como me dá Ok, olha esse dele aí, hook Uou Uou Gente, esse menino tá matando muito nesse MBV, olha isso, vi do céu O ginho, o ginho Gente, o ginho tá muito lindo, putzinha Ok, tá todo mundo lindo, vai sim Ok, ok Acabou? Não acabou Acabou Nossa, ok Ok Eu gostei da música, me surpreendeu Porque eu achei que ia ser mais chiclete, não foi tanto E eu gostei, eu gostei Eu gostei da batida, gostei do Do sei, do estilo, gostei muito Adorei a coreografia Os meninos tão lindos demais, socorro Eu não conseguia parar de olhar pro Vi, pro Jim, pro Jimin, pro Suga Ai, todos tão lindos, todos tão lindos, não dá, não dá Ai cara, sei lá, não consigo nem processar a informação Mas enfim, desejo melhor pros meninos aí nesse comeback Tomara que eles consigam os reconhecimentos que eles querem E que as fãs querem E enfim, é isso Ok galera, deixem seu like, se inscrevam pro canal E a gente se vê Beijo Tchau Tchau